Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Estamos chegando ao final de mais uma semana, semana essa que a gente se dedicou mais uma vez aos poemas encontrados nesse livro de Labirintos e Espirais, Sete Poetas de Rio Grande, uma publicação da editora Patuá e essa semana a gente se encontrou com o quarto poeta aqui da nossa sequência, a gente teve a Lena Fuão abrindo esse livro, depois o Daniel Bass, Aimé Bolanhos, essa semana a gente se encontrou com o Danilo Giroudo e para fecharmos os nossos encontros, esse primeiro encontro com o Danilo Giroudo, eu separei aqui o poema Revoluções em Espiral, onde ele nos fala o seguinte, atônito observa as espirais e espiralmente movimento-me perdendo a referência e a direção, busco conduzir a rota, analisar a trajetória, incapaz de saber o que restará depois que os furacões passarem, em desespero tentam frear a espiral, nada sabem sobre relatividade, travam aqui e ali, pensam ter sucesso, mas não notam a espiral maior que os conduz, neste fractal caótico e imprevisível, ainda longe de estabilizar. Revoluções estão em curso na da introspecção de cada um, frente às telas hipnotizantes, nasce uma nova humanidade. Sociedade líquida que evapora, bases frágeis não sustentam o peso da unitarização do pensamento massificado pela manipulação. Há tempo para reforçar a estrutura ou a ruptura reordenará a sociedade. Girando em espirais aceleradas, sinto só vertigem e só, por enquanto. Revoluções em Espiral Para a gente fechar a semana com Danilo Giroud Mais um poema deste livro Vale a pena ler Fiquem bem, tenham todos um excelente fim de semana E até o nosso próximo encontro Fiquem bem, tenham todos um novo encontro